Olha aí, a galera aí ouvindo a música de Amado Batista e só relaxando, dormindo, né? Estão todos apaixonados aí. O 12h40 ficou desgostoso porque a biriba não aceitou ele, ele não alcançou pegar a biriba. Aí tá aqui chorando apaixonado. E aí, a biriba, 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 biriba. Labanab, labanab, um cara, labanab,kega, 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 labanab,kega. Chega! Aí, repouso. Pouso 3. Puré. Puré. Aí. Vai matar eles. Mas que eu vou pegar eles amanhã pra matar. 14. 14. 2060. 2060. 48. 48. Na boa música, 48. 73. 73. 73. 73. Andorinha, Andorinha, pega Andorinha, 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 Pega Andorinha, Pega Andorinha, Pega Andorinha, Pega Andorinha, Andorinha Rapaziadinha aqui, repartei, está com uns a sete dias hoje Bireba, bireba, vai mandar bireba, bireba Enxugando meu coração, morrendo de amor, estou aqui sozinho Dois e quarenta, dois e quarenta Enxugando meu coração, morrendo de amor, estou aqui sozinho Já sofrendo, feito louco, minha linha faz assim Tá doendo, que sufoco, meu amor, tá morrendo